E aí galera, tenho notícia sobre Filipe Luiz, Filipe Luiz acaba de se despedir do clube Atlético Madrid, ele e sua família, muitos indicam que ele está vindo para o Brasil hoje ainda e estaria assinando o contrato com o Flamengo e depois de muita demora, torcida Flamengo sofrendo aí, precisando de lateral, mas Filipe Luiz já vem aí para vestir a camisa do Flamengo e o bando sagrado para jogar no nosso Flamengo, Rafinha do lado, Filipe Luiz do outro, Rodrigo Caio, Léo Duarte e Pablo Mari e Diego Alves no gol, nossa defesa nossa defesa está melhorando, com certeza, vamos buscar títulos esse ano, libertadores e brasileiro aí, com um elenco qualificado que a gente temos, jogadores bons, craque, jogadores de seleção agora, por Filipe Luiz estava na seleção e ganhou o título da Copa América então, nosso elenco qualificado, bom e vamos ganhar nossos títulos que precisamos pois é galera, é isso aí, inscreva-se no canal, siga todas as notificações, ative o sininho e aí e aí e aí Obrigado.